Música Diário de um louco Era meia noite quando o sol despontava Redondo como um dado de cinco lados Os pássaros passavam alegremente Enquanto as vacas pulavam de galho em galho no zerinho Já não tem mais golfinho nem tubarão Apenas as galinhas que diante de sol tão quente Já botam ovos fritos E moram numa pequena cidade chamada Açaí Que na falta de árvores frondosas Resolveu construir um castelo Para fazer sombra na avenida Nessa cidade de primeira Que não dá para usar a segunda marcha Porque tem que parar cada esquina Nos três semáforos A cidade é congestionada por carro de bois Na verdade são tantos bois Que tem até confraria dos fornos Que não quiseram participar da festa do tropeiro E sim ir na feirinha da lua Para tomar uma cerveja sol Para comer um bolinho de chuva E também o yakisoba de nossa terra Ouvindo a música de Benil e de Ney Falando da revolta dos pássaros Por causa da poluição dos córregos Que corta a cidade Mas eu não estou nem aí Estou apenas ali sentado Com uma pedra de pau Pensando, calado e dizendo Prefiro a morte do que morrer Maloco beleza Baby why Why do you make me Maloco beleza Que corta a cidade 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 Obrigado.